Ficou um encantamento esse apartamento que você entregou, mobiliado decorado aqui no Hereditar e pensar na relação de custo e de benefício, o resultado final é o que impressiona, Marcelo. Sem dúvida alguma, Márcio. Desde a primeira vez até que nós começamos a gravar aqui no Hereditar, eu sempre falei, a relação custo-benefício, o que é a MAC e o que é o Hereditar. Apartamento no centro da cidade, dois dormitórios nesse padrão com o preço justo que a gente sempre trabalhou, é esse resultado que agora está aparecendo, poucas unidades a vendas e o pessoal muito satisfeito que comprou realmente a unidade. A MAC ainda trabalhando com 36 vezes, entrada e saldo em até 36 vezes, o empreendimento vai ser entregue em... A entrega do apartamento para março, mas agora conseguimos adiantar em dezembro desse ano, se Deus quiser, está todo mundo morando aqui no Hereditar já. Olha que maravilha, venha conhecer o apartamento pronto, mobiliado decorado, lindíssimo. Essa aqui é uma unidade com duas suítes e espaço para a sua família ser feliz. incorporadoramac.com.br e o telefone 4733663993. Venha conhecer o apartamento pronto aqui do Hereditar.